E a Xiaomi traz um novo lançamento de um modelo do ano passado, que é o Redmi 10 2022. Neste vídeo eu quero contar pra você um pouco dos detalhes deste aparelho que eu tenho certeza, se você ficar até o final, vai se surpreender. Então, bora lá! Quando eu vi o anúncio deste celular, eu confesso que fiquei um tanto curioso sobre ele, e você vai entender agora os motivos. Ele é um celular que vem com uma tela de 6.5 polegadas, do tipo IPS LCD. As suas câmeras é uma câmera principal de 50 megapixels, uma grande-angular de 8, e a sua câmera frontal, adivinha, de quantos megapixels? 16 megapixels presentes aqui neste aparelho também. Tá se lembrando de algum outro aparelho que é assim? Agora, pra concluir de vez, tem o processador Helio G88. Eu acho que você já conseguiu entender, né? Redmi 10 2022. É nada mais e nada menos que o modelo Redmi 10 de 2021 com um nome diferente, que é o Redmi 10 2022. A Xiaomi tem o costume de quando lança um novo lançamento de um modelo semelhante, como o Redmi 9A, Redmi 9C. Enfim, ela sempre traz uma forma de nós conseguirmos entender que faz parte daquele modelo, só que com uma proposta, uma característica, uma outra ali, um pouquinho diferente. Só que agora, ela está trazendo o Redmi 10 2022, com os mesmos componentes do Redmi 10 de 2021, se formos chamar assim, né? Então, vim aqui trazer essa notícia pra você, porque, embora neste momento ainda não foi lançado o aparelho, caso você veja por aí, fique atento. Se você gostou do Redmi 10, tem dado uma olhada sobre ele, ficou interessado em comprá-lo, fica de olho no Redmi 10 2022, se vai estar mais barato, porque se estiver mais caro, não compensa. Pega o Redmi 10 2021 mesmo, eu não sei se terá uma diferença com relação ao design, eu imagino que vai ser se mudar muito parecido com esse também. E também aqui a caixa, né? Em vez de estar escrito Redmi 10, vai estar aparecendo Redmi 10 2022. É isso que eu imagino, né? Eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Se gostou, deixa aí seu like e se inscreve no canal pra não perder essas novidades e fazer uma compra inteligente com as informações que eu trago aqui. Eu vou ficando por aqui, um forte abraço, fique com Deus, tchau, tchau!